E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção, produzindo aqui com as sobrinhas. Olha, ainda tenho mais aqui, ó, alguns squares pra me desmanchar, pra fazer o nosso trabalho de hoje. Olha a quantidade de sobrinhas, imagine aí o que vai sair. Um trabalho super colorido, e é a primeira vez que eu vou tá fazendo um trabalho dessa maneira. É, eu vou tá falando pra vocês como eu vou fazer. Tem, por exemplo, os bolinhas assim, ó, bem grande. Eu não vou completar uma carreira com uma bolinha dessa. Vou fazer um pouco, vou cortar o fio, vou pegar outro fio e fazer um pouco da carreira. É essa a minha intenção. A minha intenção não é fazer uma carreira completa, até porque se eu fizer uma carreira completa, outras não darão pra fazer, ó. Aqui eu só tenho sobrinhas, olha um pouquinho, ó. Então, eu vou usar todas essas sobrinhas aqui, pra tá trabalhando, fazendo esse trabalho. É um trabalho que vai ficar maravilhoso, porque eu sei que é muito colorido. Deixa eu falar pra vocês, as únicas sobrinhas que eu não vou usar são sobrinhas brancas, ó. Não vou usar, porque é uma peça colorida, então, o branco, geralmente, nessas peças, ele pega alguma cor que solte de outras, né? E eu tenho bastante squares aqui, que eu gravo as videoaulas, e eu vou tá desmanchando esses squares pra mim fazer. Porque nem todos os squares que eu gravo videoaula, eu vou tá usando pra trabalhar. Então, de uma certa forma, eu vou tá desmanchando pra tá trabalhando. Então, não só serão essas sobrinhas aqui, mas outras sobrinhas que eu tenho ali. Então, tem aqui bastante material pra tá trabalhando, e eu vou tá produzindo essa peça. Então, vamos produzir, já já eu mostro pra você. Voltei aqui, ó, com minha peseira de cama, ou passadeira do pé da cama, que eu fiz, ó. É grande e ficou maravilhosa. Ainda não consegui fazer todos os arremates, porque são muita coisa, ó. Consegui apenas eliminar essa daqui. Mas amanhã, na produção da semana, eu vou tá mostrando ela limpinha, sem nenhum arremate mais pra fazer. Eu vou aproveitar, que meu trabalho já tá aqui, ó, dobrado, e vou pesar. Já vou ligar aqui minha balança, ó. E vou pesar, e vou falar pra vocês que tá 793 gramas. Então, esse é o peso do meu trabalho, ainda sem usar arremates direito, né? Mas eu vou mostrar pra vocês a lindeza que ficou. Olha só, ó. Como eu falei, ainda não consegui fazer muitos arremates, é porque eu não tive o tempo suficiente, ó. Essa aqui, eu quero ela pra colocar no pé da minha cama. Olha o tamanho que ela ficou, enorme. Ó, vamos lá. Eu iniciei aqui, ó, com essa correntinha, ó, da cor verde. Fiz ela até aqui. Aí, depois comecei a trabalhar, ó, com os mesmos pontos aqui, ó, das correntinhas, com 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Aí, fui modificando as cores. E olha só. Aqui, eu fiz, ó, uma, contando com a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito carreiras, indo e voltando, é, circulando. Aí, pessoal, porque eu tava achando que ela não ia dar no tamanho que eu queria, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei aqui, ó, comecei a trabalhar carreiras de ida e volta. E aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito carreiras ida e volta. Então, é, eu trabalhei esse trabalho com bloquinhos de 3 pontos altos, separados por apenas uma correntinha de separação. Não é duas correntinhas de separação. Aqui, eu posso dizer que temos uma salada mista de muitas cores, né? Não vou dizer todas as cores, não, porque é exagero. Porque eu não usei branco, é, usei muitas cores, muitas cores mesmo. É, usei cinza, usei esses verdes, ó, vários tons de verde. Usei o marrom, usei o petróleo, lilás, rosa, preto. É, deixa eu ver outras cores aqui que eu usei. Mesclado, ó, esse aqui é um mesclado. Azul, bebê, é, cinza. É, deixa eu ver qual foi a outra cor aqui, ó. Goiaba, laranja, cru, aqui eu tenho diversos tons de cru, tem um cru aqui, ó, que ele é o mais claro. Esse cru aqui é o mais escuro. É, tenho vários tons. Tenho aqui o caramelo, tenho bege. Então, foi muitos, muitos, digamos assim, muitas sobrinhas que eu usei, ó. Tenho aqui, esse aqui que é o goiaba, melancia. Tenho, digamos, muitas cores. Aí vem pra esses tons aqui, ó. Tenho o maçala, tenho o vinho, tenho o tom aqui, ó. Esse aqui tem o goiaba, ó. Tenho um pedacinho aqui do goiaba. E tem mostarda, tenho o amarelo ouro. É, digamos aqui, deixa eu ver mais outras cores. Os tons de rosa, ó. Tenho esse rosa aqui que ele tem um brilho. É porque eu acho que não tá dando pra pegar esse brilho. É, tenho esse rosa aqui que é o rosa bebê. Tenho o rosa, ó, o rosa bebê é esse, ó. Deixa eu ver se eu mostro. Esse aqui é o rosa bebê. Esse aqui já é o rosa quartos. É, tenho aqui o salmão. O salmão, ó. Esse é o salmão. Tenho esse tom de verde aqui. Tenho vermelho, o cru. Tenho telha, ó. É muitas cores, muitas cores mesmo. E ele ficou nesse modelinho aqui, ó. Ele era retangular, mas acabou que ficando, é, digamos, bem retangular mesmo. Mas essa é uma mega passadeira que ficou. Eu agora vou tá abrindo aqui direitinho pra eu medir o tamanho que ela ficou. É, depois eu vou tá abrindo a câmera pra mostrar pra vocês, é, em câmera aberta, o modelo que ela ficou. Quando eu abrir, vocês vão ver que cor maravilhosa. Então, deixa eu abrir aqui direitinho. Pra eu tá medindo ela. Deixa eu pegar aqui minha fita métrica que tem um e meio. Ó. Tem aqui noventa. Ela ficou com um e quarenta e cinco por cinquenta e três. Então, ela tem um e quarenta e cinco por cinquenta e três. Então, esse é o tamanho que ela tá. E eu vou agora tentar abrir ela. Vou colocar aqui no pé da minha cama pra eu mostrar pra vocês como ela ficou. Ó. Não consigo pegar ela em aberto direitinho, ó. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Olha quão é colorida essa passadeira, ó. Olha que passadeira linda que ficou, ó. Das mais diversas cores. Esse modelo é um modelo que eu quero fazer também com a cor, digamos, comum, né? Cor que a gente possa tá trabalhando no dia a dia. Ó. E ela é muito colorida, mas ficou bem bacana, ó. Bem legal. Tem, assim, repetições de cores. Como eu falei, não vou tá misturando as cores, porque assim eu vou tá, digamos, não dando pra terminar uma carreira. Então, é dessa forma que eu vou, digamos, fazer a nossa peça. Então, ó. Só pra mostrar direitinho aqui, ó. O meio, como ficou. Eu ainda poderia ter feito ela um pouco com mais correntinhas centrais. Poderia ter crescido mais, pra que eu tivesse um resultado de um trabalho mais longo, né? Sem precisar fazer aqui essa parte carreiras de ida e volta que eu fiz. Ficou oito carreiras de ida e volta. E aí, ó. Eu finalizei ela com quatro pontos altos dentro dos bloquinhos. Em vez de fazer uma correntinha de separação, eu fiz direto quatro pontos altos, quatro pontos altos. Então, dessa forma, eu finalizei uma carreira toda com fio preto. É, eu não sei se ainda eu vou dar continuidade nela, pessoal. É, pode ser que depois eu dê continuidade, mas ainda tem muito trabalho aqui pra mim. Eu ainda vou fazer muitos arremates que ainda estão do lado de lá. É, vocês veem que aqui ainda tem alguns arremates, ó. Então, é, tem muita coisa ainda pra mim fazer nessa passadeira. Mas, eu amei o resultado, ó. Sem contar que tudo isso aqui é sobrinhas. Então, eu falei setecentas e... Quarenta gramas, não lembro direitinho. Fui que foi setecentas, né? Mas aqui é só de sobrinha das sobrinhas, ó. É, são pedacinhos. Eu acho que o mais que tem aqui na cor que mais se repete é o preto. Porque são vários tons, o preto e o cru, né? São várias carreiras que tem pedaços dele. E o preto que eu fiz aqui, o acabamento final, ó. Mas, digamos aí que são tudo sobrinhas, ó. Você pode ver que só tem sobrinhas das sobrinhas. Então, deu pra fazer essa passadeira. E vai ficar uma parte bem decorada da nossa, digamos, do nosso quarto. Que eu vou tá fazendo pra mim. Não vou tá vendendo, não. Esse aqui, esse aqui. Toda vida eu já tinha falado que ia fazer pra mim. É, eu acho que eu tinha mostrado pra vocês algumas carreiras já iniciais dele. Lá na, trabalhando com as sobrinhas. E hoje eu tive o prazer de tá finalizando essa peça. Então, é, vou fazer aqui meus arremates. E amanhã eu mostro pra vocês essa peça toda arrematada na produção da semana. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!